Agora estou indo numa missão que não sei se vai dar tempo, nem sei se vai dar certo. Não dá tempo de explicar agora, vem comigo que eu explico no caminho. Bom dia, em Brasília, 7h52. O que que essa galera tá fazendo na rua 7h50 da manhã de um sábado? Não sei. Chegando aqui quase atrasado. Quase, quase. Olá! Olá, meu querido, tudo bom? Muito feliz de estar aqui com vocês. E hoje a gente veio dar um curso de contação de histórias aqui em Brasília. Então hoje vai ser o dia inteiro de evento. Vai ser a primeira apresentação do Varal de Histórias, minha mãe vai dar o curso. Na parte da tarde, a Ana da Caixa Cantada, que é uma parceira nossa, vai dar o curso dela. E o curso de hoje vai ser na cobertura. Deixa eu subir, porque já estão me chamando aqui já. Mas aqui são os produtos que a gente vai vender hoje. Esse aqui já vendeu. E esse aqui também. Esses dois aqui eu vendi ontem pelo WhatsApp. Então já vou tirar daqui. Bom dia. Mas aqui é o cenário. O monstro. Meu lugarzinho. Estou aqui no backstage agora. Estou montando o som aqui. E tem que passar o som do microfone da minha mãe e o som do sampler. E está quase na hora de começar. Comidinhas. São nove e dezenove que agora vai começar Acabou aqui a primeira parte da apresentação, que foi a parte da manhã, a parte do Varal de Histórias, a parte da minha mãe, agora vai ter a pausa para almoço e volta para a parte da tarde, que é a Ana da Caixa Cantada que vai fazer. Agora, hora do almoço, a gente trouxe o nosso almoço aqui, a verdade minha mãe trouxe, ela que fez o almoço, então estou descendo mais uma vez para pegar o almoço, porque aqui a produção do evento é toda nossa, então a gente faz tudo, a gente não chega aqui só e dá o curso lindamente, não, a gente faz tudo. Um sanduíche, esqueci o suco, esqueci o suco, estou mais no escadinho. Olha, contadora de histórias e agora, separadora de tabernos. Agora é outro departamento. Sai a contadora de histórias e entra a produtora. Duas horas em ponto, agora está começando a segunda apresentação. Agora estou indo numa missão que não sei se vai dar tempo, nem se vai dar certo, que é o seguinte, meu filho Lino Lopes vai fazer uma dança de quadrilha agora, da festa junina da escola dele. E como eu estou nesse trabalho aqui, eu ia perder. Só que a questão agora é a seguinte, são duas e doze da tarde e a apresentação é duas e meia. Eu estou fazendo esse esforço todo porque esse é o segundo ano do Lino na escola, mas ano passado na festa, na quadrilha que teve lá, na festa junina, ele se fantasiou de cowboy. Não foi, a dança foi cowboy, sertanejo, não foi, não foi quadrilha, não foi peça junina, mas dessa vez ele vai estar de caipira e eu quero ver meu filho de caipira, primeira vez que ele se viste de caipira. Duas e vinte, mas só aqui em Brasília que existe a chance de fazer quinze quilômetros em vinte minutos, qualquer outro lugar do Brasil isso não seria possível. Aqui as pistas são largas, não tem sinal, então dá para ir. Estou chegando, mas já são duas e vinte e seis. Já são duas e trinta e um, não sei se eu vou conseguir assistir. E no final das contas o Lino chegou atrasado e perdeu a apresentação. Pelo menos eu ouvi ele de caipira, né? O celular que eu filmo o vlog acabou a bateria, tem que carregar. E eu passei aqui no estúdio rapidão para pegar um livro que a gente vendeu lá no curso, só que na hora que a gente entregou o livro, o livro estava com defeito. E aproveitei que eu vim aqui no Guará para ver o Lino e passei aqui no estúdio rapidão para pegar um livro, para poder levar para ela. Ó, beleza, achei aqui. Inclusive acho que esse é o último livro que a gente tem nessa primeira edição. Agora vamos voltar para lá. Três e dezenove da tarde, estou de volta aqui. Eu estou aqui desde de manhã querendo saber para onde leva aquela escada. Vamos descobrir. Caraca, que calor que está aqui. Nossa. Aqui é tipo um mirante. Opa, olha o problema desse alto aqui. Que massa isso aqui. Na real eu sempre quis ter isso aqui, eu sempre ganhei na internet e eu pedi se é que o frete era tão caro que não valia a pena. Acabei de comprar. pra trás acompanhou dez comprimentos. Café tinha acabado, mas já voltou. Café tinha acabado, mas já voltou. Muito bom. Ficaria assim. Um ajeto aqui ó. Um abraço. Obrigada. final de curso e o dia foi muito massa são 7h20 da noite o dia hoje foi longo